Música O estado do Maranhão nos últimos dias está passando por fortes chuvas e o município de Bacabal também tem um volume intenso. O nível do rio Mearim encontra-se em 5 metros e 57 centímetros, o que causa uma preocupação para a defesa civil do município, o corpo de bombeiros, por conta dessa elevação e a possibilidade de retirada de famílias para desabrigados e desalojados. Já conversar nesse momento com o Luiz Veloso, ele que é coordenador da defesa civil do município, vai trazer mais detalhes a respeito dessa atualização da elevação, além do contato que está se tendo com a defesa civil da cidade de Pedreiras e Tristela do Vale, onde traz a possibilidade de uma resposta rápida quanto a essa elevação. É, Daniel, que nem eu vi um alertando sempre, né, os ribeirinhos, que o nosso rio está na oscilação muito grande, devido às quantidades de chuva, não só aqui em Bacabal, mas nas cabeceiras. É bem verdade que nós estamos tendo um período muito complexo com chuva, mas, graças a Deus, é como eu já falei em algumas entrevistas passadas, são chuvas que vão ter espaços entre umas e outras, e dentro de Bacabal a gente não vai ter essa preocupação em relação a isso. Agora, quando tem um excesso de chuva lá nas cabeceiras, que é o que está acontecendo, aconteceu esse final de semana, nosso amigo Otônio nos informou, vai ter sim uma elevação do rio novamente, apesar de que está subindo graduadamente, de ontem para hoje subiu apenas 2 centímetros, ainda é o reflexo da semana passada da estiagem de chuva que teve lá. E quando essa chuva cai aqui, a sua vazão aqui em Bacabal é muito rápida, ela desce rápido e o nosso rio se envela em menos de 12 horas. Oizinho, hoje a aferição do rio Mearim está em quanto? Qual é o prognóstico que tem também lá das cabeceiras, se essa elevação está grande lá? É, hoje o rio está... ontem estava aferido em 5,55, e hoje, a partir de 6h30 da manhã, nós aferimos ele e ele estava 5,57. Então, teve uma elevação irrelevante, né? Como a gente pode constatar, ele ainda continua um pouco estável, né? O rio, mas é tendencioso a subir. A gente nunca descarta que nós poderemos ter, novamente, que retirar alguns desabrigados, porque, geralmente, o período mesmo é a partir do finalzinho desse mês de março, né? Comecinho de abril, é o período normal de inundação do rio Mearim. A gente vai aguardar para ver o que vai dar. O nosso plano de contingência continua em vigor, caso a gente tenha a necessidade de fazer a retirada dos nossos ribeirinhos. Como é que está o contato com a Defesa Civil dos outros municípios mais acima, para repassar essas informações? Semana passada, nós tivemos uma videoconferência entre o coordenador de Defesa Civil de Três Idelas do Vale, né? E o coordenador de... Através do coordenador de Três Idelas do Vale, nós conversamos na videoconferência. O de Pedreiros também. A conversa que a gente sempre tem entre a gente é a questão dessa preocupança mesmo da elevação do rio. Está acontecendo um fenômeno diferenciado, onde o rio está se elevando e baixando direto, né? Ele está bem regular, ele não está no seu período regular, normal. De elevação de água. A gente conversou muito sobre isso. Nós tivemos algumas discordâncias. A minha parte pessoal, eu acho que nós vamos ter ainda uma enchentezinha. Em nome de Jesus, espero que não seja um enchente bem relevante. Outros colegas, outros colegas discordam um pouco. Acho que não vai ter, acho que vai ficar... Essa água vai ficar desse jeito mesmo, se é elevando e baixando. Mas, como eu te digo, essa preocupação é para que a gente não seja pego de surpresa, né? Para que não aconteça nada mais grave com o nosso ribeirinho. Luizinho, se a gente tivesse, no popular, emendado aquele período de chuvas atípicas de janeiro, com essas de agora, quais seriam as situações hoje da cidade de Bacabal? Eu posso relatar a você que, como seria um período atípico, a gente poderia aguardar qualquer coisa, né? A gente não sabe informar se nós estaremos com uma grande quantidade de famílias ou com pouca quantidade de famílias. Como se trata de fenômeno natural, a gente não tem uma eficiência, ou até mesmo eficaz, em dar uma resposta exata em relação a isso. Mas, a gente tem um histórico, né? Aqui em Bacabal, que esse ano, no final do ano passado até esse ano, vai ser um histórico relevante, porque as chuvas atípicas que vêm acontecendo de setembro do ano passado para cá, uma grande quantidade de águas, né? Baseadas na meteorologia e essas águas vêm acontecendo, vêm acontecendo, assim, de uma maneira inesperada, né? Um esticamento muito grande de inverno. O inverno, você pode observar que ele ainda se prolonga desde o ano passado. Então, a gente aguarda, esperar que chegue logo o finalzinho do mês de março, para a gente ver, para a gente poder dar uma resposta mais eficiente para vocês em relação à enchente do rio Mearim. Se caso vinha precisar sair a retirada das famílias, como é que está a situação de abrigo? E, geralmente, por qual medida do rio que, geralmente, essas famílias saem? É, o rio, a partir de seis metros e meio, seis metros, a gente já começa, algumas famílias têm uma preocupação maior. A partir de seis metros, seis metros e meio, a gente já tira a família, né? Geralmente, as primeiras famílias a sair são os desalojados, né? Algumas famílias mais desalojadas, ele já procura a gente aqui para a gente tirar ele logo de imediato. Avenida Mearim, como sempre vem relatando, o Alto da Torre, o Bairro Presídio. O Bairro Presídio é porque, devido ao lago, né? O lago lá por trás se enche muito rápido, mas também ele se esvazia muito rápido. Porque as chuvas estão tendo um espaço entre um e outro. Passa, em média, seis horas, três horas chovendo. E aí ela dá uma parada e aí passa dois dias para chover, passa um dia, aí o lago fica nessa oscilação de aumentar e diminuir. Mas a Defesa Civil, como eu sempre venho dizendo, graças ao apoio da Prefeitura, do nosso prefeito Edivan Brandão, a gente vem nos resguardando, né? A todo momento. Caso seja preciso, de imediato, a equipe já está preparada, os equipamentos adquiridos, equipamentos para abrigo, tudo já no ponto. Caso seja preciso, a gente, de imediato, menos de 24 horas, a gente consegue montar um apoio para acolher, no mínimo, 30 famílias.